Ele não te merece, mulher, e eu vou te dar dois motivos de que esse homem não merece ficar ao seu lado, não merece ter o teu coração. Quando você entrou nessa revelação, Deus me mostrou você completamente apaixonada, completamente dependente e sentimental de um homem. Mas pra mim não dizer outra palavra aqui, pro vídeo não cair, ele é um moleque, ele não é leu que mas sobra lá raia suja. Só que eu preciso que você confirme primeiro, antes de eu te entregar por completo aqui, eu via duas situações, eu via duas provas que ele não é pra ficar com você. E você tá por inocente nessa história, mas eu preciso saber se é com você, porque Deus disse que é pra uma mulher em específico, uma mulher dos cabelos pretos. Você vai clicar aqui agora nessa setinha embaixo, nesses três pontinhos, sabe aqui o ícone do WhatsApp? Se aparecer pra você a top 1 do seu WhatsApp for uma mulher, porque é com você, você já confirma, profeta, é comigo. Sabe por quê? Porque você tem um vínculo amoroso, sentimental tão grande com esse canalha, me perdoa a expressão. Ele não te merece, ele não te ama, e eu sei que nessa situação, alá barraço, você se sente perdida, não sabe o que fazer. Mas o Senhor tá te dizendo aqui agora, não se esqueça de colocar o seu nome nos comentários que eu vou dar pra você. Eu vou te dar dois sinais. Primeiro, ele é manipulador, ele consegue colocar culpa em você, mesmo você não tendo culpa de nada. E ele não te assumiu até hoje. Ele não te assumiu, ele te trata com imparcialidade, eu vou ter que falar uma palavra pesada aqui. Ele não te ama, ele só quer te usar. Só que Deus tá dizendo pra mim que ele vai restaurar a tua história, Deus vai restaurar a tua sorte. E esse homem que hoje não te valoriza, esse homem que hoje não te ama, esse homem que hoje não sabe a grandeza e a riqueza do diamante que você é. Anota isso. Ele vai chorar muito daqui um tempo, quando o arrependimento bater. O arrependimento vai bater, Deus tá dizendo que vai abrir os teus olhos. Deus, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória. Deus vai abrir os teus olhos. Você vai ver algo que esse homem tá fazendo, que na hora que você vê, você vai perder o encanto completamente por ele. Deus não vai te deixar confundida não, viu? Deus não vai te deixar envergonhada não, viu? Deus não vai te deixar perdida na mão desse camarada. Pelo contrário, o Senhor vai abrir os teus olhos e vai te livrar dessa situação. E o nome do nosso Deus, ó aleluia, será glorificado, diz o Senhor, toma posse.